Cara, o nerd é o cara que ele, porra, tem 13, 14 anos, tem uns caras que começam a fazer o jiu-jitsu, colocam a roupa da bad boy e esses caras pegam as mulheres, tá ligado? Porra, o nerd fica, porra, eu não tô conseguindo fazer isso, porque às vezes eu tenho asma ou qualquer porra do tipo. Mas se eu estudar muito, daqui a 15 anos eu vou conseguir comer uma mulher. Então acho que é mais ou menos esse o caminho, tá ligado? É, não tem porra nenhuma legal em nerd, tá ligado? Ah, orgulho nerd, tem orgulho de quê? Orgulho de tomar chute na boca, de ser zoado pela galera? Pelo que eu sei, o bagulho começou com Adão e Eva, não é isso? Começou com Adão e Eva, essa é a história que eu ouvi, tem outras versões. Eu acho que começou com Adão e Eva, que parece que o Deus, ele tirou uma costela do Adão pra poder fazer a Eva. Caralho! Eu acho difícil de acreditar nisso, na verdade, agora eu comprei aí pra pensar. Vamos lá. Tinha Deus. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador do Céu e da Terra, bendito a Santa Maria, Mãe de Deus. Jogai por nós, pecadores, agora é na hora da nossa morte. O espírita diz desencargo, porque é tipo, porque não morre o maluco, tá ligado? Por que ele não tem muito espírita corajoso, tá ligado? Porque o maluco do espírita, ele fala, porra, eu vou viver depois em outro corpo, então o que se for, tá ligado? Tinha que ter um maluco mais sem noção. Ah, tá, 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 Allan Kardec, papapá. Aí ele foi e criou a Eva, a partir da costela do Adão. Porra, essa porra não faz muito sentido. Porque se ele tirasse a costela do Adão, o Adão, porra, em primeiro lugar, ele ia andar estranho, né, cara? Ele ia andar de boa. E a Eva, porra, ela ia ser um osso, tá ligado? Ela ia ser a porra de um osso. A costela é um osso, não é isso? Ou ela tem mais coisa nela? É um osso. Porra, isso é mentira, ele não fez isso não, velho. Diz que tinha uma cobra, agora tinha uma porra de uma cobra. A cobra tinha uma maçã na boca. Não sei o que cobra é essa que come maçã. Os caras que bolaram essa porra, eles se complicaram, porque eles fizeram um negócio muito difícil. Porque eles querem contar as paradas. Que é pra dizer, é pecado você fazer o sexo, é isso? Mas eles não fizeram o sexo, ela mordou a maçã. Mas a maçã é o sexo. Porra, que dificuldade, bicho. Às vezes, quando é a criança que come a maçã, e ela entende que a maçã é o sexo do catecismo, às vezes o padre fala, come a maçã aqui, garoto. E aí a criança faz o sexo com o padre, né? Porque eles enganam as crianças. Ele fala, não, não, não. Ô, o pedófilo tem uma pinta meio de vendedor de crack da madureira, tá ligado? O padre, né? Ô, Luquinhas, pera aí, vem cá, Gal, vem cá, vem cá. Porra, você come maçã em casa? Porra, como? Aí ele, porra, é o padre, né? Porra, você sabe que a maçã é o sexo que a Eva fez com o Adão, né? Aí, ó o garoto. Porra, sei, não sei. Então, eu vou comer você, garoto. É muito pedófilo que tem na igreja, cara. É, fui eu e o dois brother meu, a gente foi na porta de uma igreja evangélica, cara. Meu, eu tinha 12, 13 anos, a gente foi que a gente queria zoar alguma coisa, a gente queria zoar. A porra do pastor... Porra, eu nunca... O cara me comeu com os olhos, bicho, não tô brincando. Me senti sujo, tá ligado? Me senti sujo, igual aquela menina lá das escovadas no cabelo que foi estuprada, né? Aquecimento global Porra, de repente... De repente o mundo tá muito quente O povo fala, porra, as calotas, ninguém sabe o que é calota O pessoal fica falando calota, mas você sabe o que é uma calota? Você não sabe o que é uma calota O que é uma calota? Que diz que a calota tá derretendo agora E aí tem a imagem do urso polar caindo O cara acha que a calota... A coisa, a calota quebra no meio O urso polar cai no meio da calota Da água e se afoga o urso polar O urso polar que todo dezembro aparece Tomando uma garrafinha gelada de coca Você acha que ele tá sofrendo? O urso polar é um ator de publicidade da coca cola Tá fazendo muito frio E você fala pra mim de aquecimento global? Ah, mas não É porque agora tá no inverno No inverno tá assim Porra, no verão... No verão tá quente Mas é porque é verão Você quer que faça frio no verão, por acaso? Inverno é que faz frio, 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 frio Aí vocês comem igual umas baleias Que tem, que tem Essas mulheres Ah, o inverno é bom Porque aí eu consigo me vestir melhor Papo de gorda, tá ligado? Aí coloca Aí a gorda acha que tá em Londres Tá lá Aí come um fundi Vocês falam que vocês comem um fundi? Você sabe o negócio de um fundi? O certo é a fundi Entendeu? E essa ninguém sabia Essa ninguém sabia É, rapaz Tá pensando o que é o que é? Tá pensando o que é o que é, rapaz Isso aqui É um porquinho Tipo vazio Eu fico muito irritado com os amigos da minha namorada Eu fico muito irritado com eles, cara Que, porra, todos são muito... Porra, viajei o mundo inteiro E viajou E, porra, eu fico muito irritado Eu te contei isso de uma vez? Não contei? Porra, tinha uma uma que eu quase... A mina tava contando Ah, aí eu... Eu tava na... De repente eu tava na Austrália E aí, porra, lá tinha um garoto brasileiro Tinha um garoto japonês Um garoto americano Eu falei, porra, essa garota tá contando uma piada, tá ligado? Eu fico muito irritado com essas pessoas que viajam demais, bicho Nada contra Viaja, é bonito e tal Todo mundo gosta de viajar Mas é muito chato A pessoa que fica pra contar Na história não precisa contar A nacionalidade das pessoas, tá ligado? Ela claramente quer falar Que ela simplesmente andou ao lado de um americano Porra, parabéns Milhões de americanos andam com um americano Então é muito chato Eu não gosto de gringo Juro pra você, bicho Exceto a MC Gringo Que é maneiro, tá ligado? Eu fiquei fascinado quando eu tinha 11 anos 11 anos? Mais novo Eu tinha... 10 anos E tinha um cara que ele falava Ele... Ele ejaculava antes de todo mundo Porque ele era repetente Ele tinha 13 anos E a gente tinha 10 Então ele é o cara que ele ejaculava, tá ligado? Quando você tem 10 e tem um cara com 13 que ejacula É como se você tivesse 17 e tem um amigo com 18 e tem um carro, tá ligado? E o cara contava Não, é assim e tal Você tá lá... Porque a gente já se masturbava sem ejacular Porque isso é possível Muita gente tá de bobeira Perdendo tempo Mas quando você é esperto Você consegue se masturbar sem ejacular ainda Pô, isso é ótimo, tá ligado? Isso tá sempre pronto pra próxima Teve uma vez que eu bati 8 punhetas numa noite, tá ligado? Aí fui num churrasco na casa do amigo meu Aí ele ia aí Por que você tá cansado, Rony? Eu falei Cara, eu bati 8 punhetas numa noite só Que é impossível se você ejaculava, tá ligado? Uma, duas, três, quatro no máximo Aí tinha uma menina que a gente gostava no colégio, bonitinha Que chamava Juliana E aí ele contou que ele escreveu o nome da Juliana com sêmen na parede E assim que eu comecei a ejacular Eu só conseguia escrever juta, ligado? Ou jota Ou tipo, ou só... Ou só uma mancha Daí eu parei pra pensar Eu falei Porra O maluco mentiu Porra, no futuro a gente vai... A gente não vai ter mais celular, tá ligado? A gente vai ter mais essa porra, mas... Vai ser tudo aqui na cabeça, tá ligado? Como vai ser uma ligação no futuro, peraí É, você tem que pensar nos números Já parece que vai ter cara no pé Não, tô fazendo... Vou fazer a ligação, peraí, você vai ver Porra, deu o culpado Mas isso é um negócio que pode acontecer com hoje em dia, tecnologia de hoje em dia Por exemplo, agora eu vou assistir um vídeo no futuro no celular Porra, esse vídeo é bom Esse vídeo é bom Ih, é tipo... Corrida Agora deu tiro Tá, 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 tá Não precisa ficar falando, você tá vendo vídeo, né? Acabei de ver o vídeo O futuro vai ser assim, tá ligado? É tipo, é... Joguinhos Tudo assim Na minha cabeça eu tô jogando o jogo de... Mario Eu vou jogar jogo agora de... Jogar... Não, vou fazer o... Vou abrir o aplicativo do peido E o cara tá peidando Jogar... 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 Parabéns, Ronaldinhos Parabéns, Ronald Parabéns É isso aí Seu aniversário hoje Parabéns, é isso aí Continua assim Parabéns, Ronald Parabéns Seu aniversário, né É Muitos anos Quantos anos hoje? 23 Vai ter bolo Vai ter bolo Parabéns Parabéns, Ronald Continua sendo Quem você sempre foi É isso aí É Parabéns, Ronaldinhos Ronaldinhos Grande presença Parabéns, parabéns Parabéns, Ronaldinhos É isso aí